Apresentações e da guia pelo Palmeiras contra o Vasco da Gama, Campeonato Brasileiro de 75. Vitória do Palmeiras sobre o Vasco por um gol a zero. Único gol da partida marcado por esse moço aí que vem na categoria, vem no lance individual, hein? Para fazer a tabelinha, bola espirrada vem pra ele, bate de primeira. Palmeiras um, Vasco da Gama a zero. E no meio de campo você viu que tava trabalhando lá Dudu, né? Que hoje também é treinador de futebol, fez uma rápida carreira como bom treinador de futebol. Mas Dudu e da guia fizeram o meio de campo realmente de muita saudade espetacular do Alviverde.